E nesse clima quente aqui do nosso interior, a piscina sempre é uma ótima pedida para se refrescar e para praticar esportes, é claro. Hoje nós vamos mergulhar em duas modalidades aquáticas super divertidas que fazem bem para a saúde mental e física. Vamos acompanhar. Se tem uma coisa que é a cara do verão, é a tal da piscina. Se for para praticar esportes, então, ô coisa boa, né? Dá uma olhada nessa turma do barulho ali dentro. Chuta! Segura com as duas mãos! Vai, 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 sai! Esses são os alunos da animadíssima professora Daiane, performando numa aula de condicionamento físico aquático, uma espécie de musculação dentro da piscina, com movimentos que estimulam a força e a capacidade cardiorrespiratória. É uma aula que vai trabalhar movimentos de hidroginástica, mas com intensidade, com uma intensidade e um planejamento para a melhora do condicionamento físico, para a melhora da força em ambiente aquático. Depois de passar por uma cirurgia de implante de um marcapasso, o senhor José, de 79 anos, nunca mais descuidou da saúde. Aliás, atividade física é o lema da sua vida, porque além de manter o coração batendo direitinho, o aposentado está sempre rodeado de amigos. São todos meus amigos. Eles me tratam muito bem. Todo mundo é como quem que eu fosse o rodito. Outra que é pura disposição é a dona Eugênia. No auge dos seus 69 anos, ela esbanja alegria e não abre mão dos exercícios diários, principalmente se for na água. É como se lá dentro acontecesse algo mágico. Um mergulho na fonte da juventude, talvez. Aqui a gente faz as atividades, fica em fórmula. Aí é tudo de bom essa aula. Você chega em casa renovada. E piscina não foi feita só para nadar, não, viu? Você já imaginou ficar de pé, andar ou até correr sobre as águas de uma piscina? Não? Então eu te convido a conhecer o Transfit. Vem comigo. Esses dois pés gigantes que têm o poder de fazer qualquer pessoa flutuar em superfícies aquáticas é chamado de Transfit. Fala aí, pezão. Calma, gente. Pezão é o nome do instrutor do equipamento. Você pode tanto ir com as mãos, dando apoio de equilíbrio e ajuda no impulso, como com o pé também. O Transfit, embaixo dele, ele tem uma pá que ele facilita ir para frente e dá mais resistência na hora que você puxa para trás. Desse jeito aí que o pezão explicou. Nem dá para ficar com medo de se arriscar equilibrando no Transfit, não é, Paulo? Nunca vi esse esporte na minha vida, mas a primeira vez que eu estou vendo eu gostei. Achei bem legal. Você não ficou com nem um pouquinho de medo? Não, por causa que está dentro da água. Se fosse assim, mais no chão, aí eu ficaria um pouco. Por causa que se eu caísse, talvez ia machucar. Junta para baixo. Junta para lateral. Catricha.